Exercício 16 da página 39, um exercício de leitura métrica, é um exercício em compasso quaternário, onde a unidade de tempo é a semínima, que é também a figura da divisão. A velocidade, a mínima é 60, a máxima é 100, e a figura metronômica é a semínima, e como já disse, é a figura da divisão. Faça a leitura prévia das notas anteriormente, para que na hora da execução vocês tenham uma leitura fluente de todas as notas, ok? Bom estudo a todos! Do, La, Ré, Si, Mi, Do, Fa, Ré, Sol, Mi, La, Fa, Si, Sol, Do, La, Sol, Si, Fa, La, Mi, Sol, Ré, Fa, Do, Mi, Si, Ré, La, Sol, Si, Do, La, Ré, Si, Mi, Do, Fa, Ré, Sol, Mi, La, Fa, Si, Sol, Do, La, Sol, Si, Fa, La, Mi, Sol, Ré, Fa, Do, Mi, Si, Ré, La, Sol, Si, Do, La, Ré, Si, Mi, Do, Fa, Ré, Sol, Mi, La, Fa, Si, Sol, Do, La, Sol, Si, Fa, La, Mi, Sol, Ré, Fa, Do, Mi, Si, Mi, Do, Fa, Ré, Sol, Mi, La, Fa, Si, Sol, Do, La, Sol, Si, Fa, La, Mi, Sol, Ré, Fa, Do, Mi, Si, Mi, Do, Fa, Ré, Sol, Mi, La, Fa, Si, Sol, Do, La, Sol, Si, Fa, La, Mi, Sol, Ré, Fa, Do, Mi, Sol, Ré, Fa, Do, Mi, Si, Mi, Do, Fa, Ré, Sol, Mi, Do, Fa, Ré, Sol Si, Ré, Lá, Sol, Si, Do Ré, Lá, Sol, Si, Do